O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. A Secretária de Meio Ambiente de Itapes informou em entrevista à Lagoa TV nesta semana que para destinar pneus descartados ao galpão de resíduos sólidos, um comunicado deve ser feito com antecedência à Secretaria. A Resolução 258 de 1999 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que trata a respeito dos pneus, fala na logística reversa, quem é o responsável pelo recolhimento é o fabricante, mas como essa política nacional de resíduos sólidos referente à logística reversa não está muito implantada no Brasil, ou aliás está bem atrasada, o recolhimento tem sido feito pelos municípios, dentro do possível, até pelas questões de saúde pública, pelo mosquito da dengue, enfim. Então, o que acontece em Itapes? Em Itapes nós temos um galpão, que atualmente tem recebido esses pneus, esse galpão está em procedimento de licenciamento ambiental, mas a gente tem recolhido os pneus de via pública e tem depositado lá. Mas, na realidade, quem é o responsável pela destinação dos pneus é o gerador, né? É o consumidor, é quem trabalha com pneus, então tem que dar a destinação correta. Então, a gente tem acumulado esses pneus nesse galpão e tem uma empresa que tem vindo voluntariamente, uma empresa que faz reciclagem de pneus, tem se disposto a vir voluntariamente fazer o recolhimento desses pneus para reciclagem. Então, a gente pede, assim, a população Itapense, que quem tem pneu em casa, ou que viu na via pública, ou num terreno baldio, que nos acione a Secretaria do Meio Ambiente, né? Através do telefone, pode ligar, 3672-5205. E comunicar que a gente faz o recolhimento, né? Na via pública, faz o recolhimento e dá a destinação adequada. No caso das borracharias, né, eles têm que dar a destinação adequada. Então, a gente também pede, né, que nos acione para, por enquanto, colocar nesse ponto de coleta para que seja destinado corretamente. E antes de levar, é bom que nos comunique. Por quê? Porque, às vezes, o galpão está fechado, então nós precisamos ir lá e abrir, porque senão o pessoal coloca lá na frente, coloca nos valos que tem ali na Avenida Camacuã. Então, é muito complicado. Então, a gente pede que nos comunique antes, que daí a gente toma as providências, vai lá, confere se está aberto, a pessoa pode chegar lá e pode colocar o pneu. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum.